As águas de Vidal Ramos, ocorridas ontem à noite, na sexta-feira, chegando neste início de tarde de sábado, aqui em Brusque. Encheu bem o rio Itajemirim. Foram 48 milímetros registrados na sexta-feira e 45 milímetros registrados na madrugada deste sábado, lá nas cabeceiras do rio Itajemirim, em Vidal Ramos. Valores estes, medidos pelas minhas estações de monitoramento. E o resultado está aí. O nível do rio acima do normal. Um cenário, por sinal, bem diferente daquilo observado há uma semana. O último sábado estive aqui no mesmo local, registrando o oposto. Registrando o nível do rio bem abaixo do normal, visto que os 12 primeiros dias deste mês de agosto foram extremamente secos. e o resultado está aí. Brusque também recebeu bons volumes nas últimas horas. Os valores ficaram aí, até o momento, entre 47 e 60 milímetros. Por sinal, uma boa chuva também. Está aí, imagens aéreas, temos aí a direita do vídeo, o bairro Rio Branco e o Rio Itajemirim fazendo a divisa entre os bairros Rio Branco e Dom Joaquim à esquerda. E já vamos focalizar aí, vamos dar um 360 graus aí, está aí, mais abaixo o Ribeirão do Cedro. Temos aí a Avenida Dom Joaquim. Daqui a pouco já vamos ver o Rio novamente. Está aí, o Rio. Abraço a todos. A paz.